Vocês, entretanto, nestas conversas estiveram aqui com estes companheiros, existe aqui uma dwarf, o nome dela é Elda, o que ela quer é voltar para casa. Só parece que, no caso de eu morrer, levem o meu corpo, ou pelo menos as minhas posses, de volta para os meus pais. Damn, this went real dark, real quick. Yeah, yeah, yeah. Dos outros colegas que aqui estão, vocês conseguiram interagir aqui facilmente? Quark, isto ao fundo. Esma gosta-me de falar. Esta criatura é nada mais e nada menos que um quagrafo. E a história dele é sempre a mesma. Ele não é um quagrafo, é um prince. Existe um evil wizard que atacou o reino dele, que era depois uma maldição, e ele ficou preso neste corpo, no género. Ah, e tem aqui um género de um cogumelzinho. Cogumelzinho. Tanto a Karen como o Professor. Sabem que isto é algum género? Um tipo de criaturas típicas aqui do Underdark, como os Miconids, são tipo uns cogumelos. Sai do assim do Stool, um género de um pó, assim, brilhante. Começas a ouvir dentro da tua cabeça. Olá, meu nome é Stool. Sou eu, um bocadinho aqui abaixo. Espera, o que? Ok, isto é você? O seu nome é Stool? Sim, sim, mas o nome é Stool. Uma das coisas boas que nós temos enquanto Miconids é que nós conseguimos fazer um género de língua telepático com as pessoas que queremos à nossa bola. Se estiverem perto de mim, conseguimos falar com as pessoas independentemente da língua. Sim, isto pode ser uma coisa útil. Ok, estou a algum ponto, eu senti-me aqui ao pé do gajo e disse Cheerio. Então, um, are you here on business or holiday? Estou este bacana, é só um gajo que parece, foi acusado de matar alguém que ele não se lembra do ter feito, portanto, ou o gajo é louco ou o gajo está a ser framed. Pergunte-me porquê que ele está ali, tipo, como é que este é que você está? Apanharam-me dos meus passeios de meditação e o trouxeram para mim. O que és tu, tá? O meu nome é Lopinho. E aí, pergunta-te também se eres espião? Não. Acabei de ser um espião. Então, ok. Espera, 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 espera. Tu usaste, tu disseste a expressão, tu também és um espião, ou seja, tu acabaste de revelar que és uma espia? Ah, sim, já. Ele assim, ele assim, ele, 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 ele ri-se, ele diz assim, eu já percebi porquê que tu só falas por tudo. Ah, mas solta-te a campana-se tudo, é? O que é que tu estás a ver? Você tem a voz de mim que traga-se tudo. E ele ri-se para ti e diz assim, bom trabalho. Nós não te levamos a mal. Isto é mais ou menos o aspecto do sítio onde vocês estão. Vocês já aqui passaram algumas vezes. Isto é tipo um shrine. Façam algo. Eu acho que é um shrine mesmo. Um shrine, adílsa Loth. Pronto, aí estão as três saídas. Mas a gente tem de atravessar o rio e descer a falésia, não é? Mais importante que atravessar o rio. Exatamente, tem de descer a falésia. Pois se atravessar o rio toma um bocado a cagar, não é? Agora o problema é cair 300 feet até o rio lá embaixo. Ok, ok. Agora tu é assim, tu disseste que eles iam abrir o portão, não é? Mas eu digo só, mas senhor guarda, já viram? Aquilo ali está ferido. E aponto tipo para o gym jar. Eu digo, eu aposto que aquele homem tem uma ferida na perna ou qualquer merda. E mando tipo a keyword do gajo para o gajo ficar todo perigo. E o gym jar, queres manda-se para o chão. O gajo manda-se para o chão ali lá. O senhor diz assim, manda a guarda da frente entrar. Quando ele passa a pé de mim. Eu crie uma distração, que é para ajudar a Ana. Eu grito bem alto. Guys, look at my massive cock. E faço uma ilusão de um galo aparecer, tipo um galo bueda grande, aparecer tipo a frente dele ou qualquer merda. Deception. Só para desnortear o gajo. O Brian não dá a grande advantage porque... É, não foi, não foi muito eficiente. Não foi o suficiente tempo. Mas tu, quando estivesse meio que a tentar roubar as chaves. Estou muito baixinho de Alexandre. Deixe-me os chaves, por favor. Anda para aqui para o pé de mim, Karin. Onde só iluminamos aqui tipo o gym jar e o elfo. Estás a ver? Ah, tá. Atenção, este gajo não viu. Não? O outro chora lá ao fundo que viu. Aaaah. O padrão. Esta mista-se. Sim. Esta menina gosta muito de se esconder, não é? Então explica lá porque é que tu tiraste a chave aqui. A sujeira em a cara do guarda, tipo, começa a procurar chaves, tipo, favoráveis. O chaves. Eu não te deixei a chave nenhuma. Ele diz assim. Eu não gosto de tentar tirar coisas que não devem. O chave não devem. Acho que isso não gosto muito. Portanto, tu as coisas que estás a fazer erradas. Olha, mas eu não sei que não sei nada. Não sei nada. Até aqui. Tipo, aqui sempre. Agora eu estou descobrindo como é que eu estou a chave. Não vale a pena. O choro a revista. Vou perguntar uma vez onde é que estão as chaves. Pode-me revistar. Eu já disse que não tenho chaves nenhuma. Acho que ainda não aconteceu. Choro a revista. Diz assim. Ok. A chave chega para lá. Ok. Quem é que tem as chaves? Lembre-se. Porque cada infração já vem duas a vê-lo uma punição. Eu não sei o que é que ia te fazer. Perdi a paciência. Três punições. Ok. Eu desisto. Eu avancei em frente e digo. Não, desculpe, desculpe. Está aqui a chave. Por favor, não faça mal à criança. Sorry. O choro já vinha com o choro de sorte. Bom trabalho, Brian. Então vamos ter duas punições. Cada um de vocês vai escolher um dos vossos colegas para ser comido. E tu vês o Xuxar para olhar para ti com um play a calma. Fazer cinco de cinco a cabeça. Eu nomeio o Xuxar. Passa por ti para entre a mão no ovo e faz assim. Entra por ti a mão. Short, traz o rosto. E diz a Jill e a mim e o professor para ficarem aqui na fila da frente. O professor já cá estava. Foda-se. O professor está... Nem acredita que está a ver isso. E ela tipo mete-lhe a mão no peito e empurra assim de costas. Puxa. 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 Uma sorte de sorte. Está assim tipo pendurada no cinto da mistress. E puxa e leva-a com ele. E o gajo cai lá para baixo. E entretanto vocês começam a ouvir a quantidade absurda de aranhas que o devoram. E ela diz assim. Bem, meu amigo. Agora é que tu veste. Também já deste uns problemas, não é? E atira a vontade para baixo. O ponto. Ainda consegue dar três ou quatro pontapés em aranhas. Mas chega a um ponto que elas venenam e ele para de se mexer. O Brian está bem desfeito, mas está só a olhar para a gente. Ela diz assim. A menina é de trabalho novamente, não é?